Fala rapaziada, no vídeo de hoje tem resultado, no vídeo de hoje a gente tá começando aqui ó O principal, eu já coloquei ó, que eram todos os cabos, já olhei, troquei todos eles, revisei Então pronto, de freio, quer dizer de cabo, tá tudo ok já O paralama, eu decidi pela tradição, eu vou com esse aqui, que foi a primeira trilha que eu fui e já foi com ele Esse aqui eu vou desenrolar pra um parceiro meu E um tanquezão aqui ó, que o parceiro desenrolou pra mim, Luiz Fernando Ele breve, breve vai botar a boca da 160 e tem uma maçãzinha aqui Aí ele disse, Beirinho vai com meu tanque pra não relar o seu Eu disse, pronto, primeira, agora vamos cuidar E pra depois vocês não esquecerem, dê uma paradinha aí agora, deixe logo o like pra vocês não esquecerem Aí agora, vocês continuam de novo, deixa aqui nos comentários pra fortalecer a gente Também me segue lá no Instagram, primeiro link é na descrição PedrinhoMVUnderLine e cuida que hoje o progresso é grande Aí galera, agora eu vou meter esse tanque, esse bando aqui Vou descer lá pra deixar o panadinho, ó lá Então cuida Tem o que, tem o que aí, um reboque? Não, não acredito não, guarda aí Você não tá entendendo não, mano Aí, manda um salve aí, um salve, você nunca apareceu no YouTube Aí galera, tamo aqui nos bastidores aqui, ó Você não tá entendendo não, é toda moto Dá um salve aí, parceiro Como é desenrolado Esse daqui eu já trouxe pra cá, ó Tamo aqui em DJ Motos Vamos começar Tá tão topado que eu vou iniciar por aqui Depois a gente leva ali pra dentro Ali, ó, parceiro DJ Motos Chama Aí tá certo Fica ele errando a moto, hein Olha, como é que tá? Agora nós desenrola E aí? Vamos lá, vamos acontecer o que, irmão? Deu as peças Tá com o alto Agora vai, minha cara, sou eu, menino Você não tá entendendo não, hein? Parceiro tá ocupado aí, desenrolando Vou dar uma ajuda aí Desenrolar Só não sei terminar de arrochar e seguir Botar ou seja Vamos lá, cuida Pra ganhar dinheiro fazendo isso aqui Pelo amor de Deus, cara Tô com a cabeça dos dedos aqui Você não tá entendendo não Ainda falta um milheiro Alguma coisa que Diogo não come? Algum negócio com leite que Diogo não come É Cama? A hora do teimosinho O cara sai pra comprar Um monte de chuva Ainda tem um gaiato Ainda quer o dedo primeiro Respeita Fazer igual o doidinho lá Como é? Receba Bem bonitinho Bem simples Aí tá saindo, tá saindo Tá o ar do pedrinho aqui, ó Não, meu ar não Da moto Rola aí, ó Jesus Tá descambado Dançando Aí, galera O bicho tava só desgraça O homem não deixou mil grau, ué Porque ele não tava ruim, não Ele tava depois de ruim E aí, ó, gasolina Tem muita água, né? Águas no meio Águas no meio Águas no meio Águas no meio Não é tão não Aí, galera Como é que tá? Meu amigo Se vai dar bom, não Olha, a moto, ué Tá aqui do mesmo jeitinho Pensei que ia terminar logo Não terminei Mas ainda quero terminar hoje Tá escurecer O pneu ficou pronto O parceiro tirou Tirou uns maiores empenhos que tinha Budei um cubo novo O enrolamento novo E as pastilas de freio nova também Porque Do jeito que tava Não ia dar, não E agora eu vou montar Essa parte aqui Vou já tirar o pneu da frente Levar pra ali Pra gente trocar E já vai Já escurecer Quatro e meia Pra cinco horas já E tem que cuidar Cuida Quase seis e meia da noite Mas tá comendo, hein, Freud A gente ainda tá aí Pegarem Você não tá entendendo, não Correria hoje foi doida Saiu alguma coisa Na produção da moto Mas foi muita dor de cabeça Eu Vocês lembram aí no último vídeo Eu isolei ali A frente Esqueci de Ah não, só postei do Instagram Oi, Freud Oi, o homem chegando Vê se essa moto Fica pronta hoje Tá demorando mais Tá freando Tá freando a bicha Já, rapaz Oi Bicha tá violenta Fala, rapaziada É cansadão Olha a cor das mãos aí Você não tá entendendo não Eu voltei aí As antigas Eu quem troquei os pneus Lá na alcinha do PCDJ Tava topado Ele me deu só uma mãozinha Porque a última vez Que eu remendei pneu Que eu troquei pneu Acho que foi há Dez, não Doze, quatorze anos atrás Eu já fui borrachê também E Foi puxado Mas deu certo Tirei os pneus velhos Ter os novos lá Ajudei No que deu certo Ele enraiu o ar Eu botei um cubo Fizendo tudo que deu pra fazer Hoje foi correria doida Tá todos os cabos Em Lubrificado Só o fio da ignição Que deu outro problema De novo E amanhã Eu vou ter que trocar Esse fio da ignição Aí vai vir a personalização Amanhã Viu uma chuvinha Correu Eu já tomei banho de chuva Hoje Você não tá entendendo não Ainda dá tempo Se vocês forem lá No meu Instagram Primeiro link aí Da descrição Segui Vocês ainda vão ver Como foi a correria de hoje Você não tá entendendo não Hoje ainda Já já Olha menino Deixa um comentário aí O que foi que vocês acharam Amanhã é o último dia da saga Antes da trilha A gente vai desenrolar Tá faltando pouca coisa Depois desse vídeo aqui Da minha moto Amanhã vai ter o da conclusão Ainda vai ter Da moto do meu irmão Que ele pediu pra eu ajeitar Porque ele não Não desenrola nada É uma tornada Eu vou dar um talento Nela Só tirar a rabeta Já comprou os pneus de cross Já tá prontinha Isolar algumas coisas E marcha Então é nóis Fica com Deus aí Fui Tchau